Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês galera no canal Igo Sertão Selvagem Hoje eu tô aqui na Ferrovia Transnordestina Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da ferrovia passando aqui no Sertão Nordestino, beleza? Aqui é Pena Forte, no Ceará Então galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com a galera E ativa as notificações pra vocês ficarem informados de todos os vídeos aqui do nosso Sertão, beleza? Então é isso aí galera, desde já agradecer a cada um de vocês que é inscrito no canal, que acompanha o nosso trabalho E é isso aí galera, valeu! Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Igo Sertão Selvagem Tô aqui hoje na Ferrovia Transnordestina Aqui no Sítio Bom Aver Olha aí galera, que beleza de maravilha aí ó Show de bola! Ferrovia Transnordestina Mais uma grande obra aí que corta o Sertão Nordestino de ponta a ponta Mostrar pra vocês aqui no Sítio Bom Aver Tô vindo do serviço, ó, o carro ainda tá ali Ali do outro lado ali galera ó É a transposição do Rio São Francisco Ó lá ó Chegar lá na frente eu vou mostrar pra vocês Lá em cima da ponte É, aqui é mais uma grande obra, ferrovia Transnordestina Aqui no Sítio Bom Aver É, município de Pena Forte É, onde esse trecho aqui já concluído galera Onde que eles estão trabalhando Nesse sentido aí, missão velha, milagres Estão trabalhando pra lá É, nesse trecho aqui No sentido de Pernambuco aqui já tá pronto É, a concentração deles é lá no Salgueiro, no Pernambuco Lá onde eles fabricam os dormentos E, pra cá já tá tudo, tudo pronto Esse, aqui pra Pena Forte, Salgueiro Ele já tá tudo pronto Inclusive o trem, de vez em quando passa Carregado de material O trem da Transnordestina Ó lá na frente lá, onde você vê lá ó Os carros passando lá ó Ó lá o caminhão lá ó Ali é a pista que Uma pista nova que fizeram aqui Do posto fiscal de Pena Forte Pra Jardim Lá na frente E ali é a transposição do Rio São Francisco A imagem tá um pouco escura Conta do sol Mas lá na frente eu vou mostrar melhor pra vocês, beleza? Então essa é a Ferrovia Transnordestina Aqui no Em Pena Forte, no Ceará E ali é o eixo norte da transposição do Rio São Francisco Onde eu vou mostrar pra vocês lá também, beleza? Acompanha o vídeo aí Continuo pra vocês chegando lá na frente, beleza? Fala galera Tô indo aqui em sentido Transposição do Rio São Francisco Chegando lá na frente eu vou mostrar pra vocês É... Onde eu mostrei pra vocês já é a Ferrovia Transnordestina Vocês virem pra cá já tá tudo pronto Aqui esses chiqueiros aí Esses curral aí que eles fazem aí galera ó É... Onde eles tão fazendo o reflorestamento Aqui da Ferrovia Transnordestina Aí onde eles plantam o IP Eles... É... Faz esse cercado aí ó Igual aqui onde você está vendo aí ó Eles fazem esse cercado aí ó Pra os bichos não comerem as folhas do IP Beleza? Tô chegando aqui ó Ali a... A ponte ó Que... Que cruza... A transposição do Rio São Francisco Pra que a água desça pra barragem de... De Jatê no Ceará Tô chegando aqui ó Lá em cima lá a ponte Vou mostrar pra vocês lá beleza? Vou dar uma pausa no vídeo aqui Porque eu vou entrar na pista aqui agora Ali a pista galera Eu vou precisar olhar duas Mas eu tô dirigindo Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês lá Beleza? Então galera ó Aqui é a pista nova que eu falei a vocês Aqui de Liga de Jardim É o posto fiscal Aqui de Pena Forte Aqui é a Ferrovia Transnordestina E aqui em cima ó É... A ponte onde eu vou mostrar pra vocês A transposição do Rio São Francisco Beleza? Eu vou subir aqui Mostrar pra vocês Aí a pista nova ó Aqui é a Ferrovia Transnordestina Eu já vou virando aqui ó Pra mostrar pra vocês Beleza? Então tô subindo a ponte aqui ó Olha aí ó A transposição do Rio São Francisco Lá na frente galera ó Quando você está passando Onde vai passando lá ó As carreiras de Transportar aquelas Hélice de energia eólica Ali a BR-116 Pra vocês verem aí ó Eu já tô chegando aqui em cima da ponte Aí a transposição do Rio São Francisco Transposição do Rio São Francisco Pra ir pra Pena Forte E aqui pra barragem de Jati ó Quando vocês... Acho que dá pra ver aí Eu tô passando um pouco rápido Que eu tô dirigindo Mas dá pra vocês verem que a água tá pouca ó Ainda as comportas não foram ligadas Então... As bombas tão desligadas As comportas fechadas E é isso aí galera Só mostrando esse vídeo aqui pra vocês Tô voltando do trabalho E aproveitar que eu tô passando aqui Pra mostrar pra vocês Beleza? Ali é o posto fiscal ó Tá aqui de Pena Forte Da divisa Ceará e Pernambuco E é isso aí galera Mostrando mais um pouco aqui pra vocês Espero que vocês gostem do vídeo É... Quem não é inscrito eu peço que se inscreva Deixa o like Comenta e compartilha E ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todos os vídeos aqui Do nosso sertão Beleza? Então é isso aí galera Valeu Desde já agradeço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu